E aí galerinha do canal Grimistaiada, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o ferroviário do Ceará, não a ferroviária, tá? Muita gente tá se enganando essa semana aí, confundindo o ferroviário do Ceará com a ferroviária de São Paulo. Não é aquela ferroviária do jogo de 3x1 lá de 83, que rolou aquela pauleira que até o Renato Gaúcho bateu no cara. Tem até uns vídeos no YouTube aí, se você quiser dar uma olhada. Este é o ferroviário do Ceará, tá? O jogo vai acontecer nesta quinta-feira às 8 horas da noite, transmissão pelo Amazon Prime Video. Na descrição tem o link para você se cadastrar na Amazon Prime Video e ganhar 30 dias grátis, além de ganhar frete grátis nos produtos do Grêmio. Tem uma caneca show de bola que eu botei para vocês aí no link da descrição. Caneca com a Arena do Grêmio por dentro e por fora, muito barata e também ajuda o canal aí com a porcentagem, tá? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, o comentário, se inscreva no canal e vamos conhecer este time que vai enfrentar o Grêmio pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023. O ferroviário, ele é um time do Ceará, tá? Ele foi formado em 1933 por operários ferroviários. Ele tem um título do Brasileirão da Série D de 2018 e tem nove campeonatos cearenses. Este ano ele tá enfrentando o Fortaleza pela semifinal do Cearense e também tá na Copa Nordestão. Este domingo ele enfrentou o Fortaleza, aliás, empatando o jogo em 1x1. Um grande jogo, eu vi o primeiro tempo, o segundo eu vi um pouco. Um time bem aguerrido, um time organizado, principalmente o time que corre o tempo todo. Então se o Grêmio entrar desligado, entrar de frescurinha, os caras vão passar por cima, entendeu? Não adianta achar que é time pequeno que vai ganhar de goleada. Os caras são guerreiros, os caras são sofredores e eles estão por tudo ou nada. Eles estão jogando por um prato de comida. Vamos analisar um pouco aqui do histórico do ferroviário na Copa do Brasil. A gente deu uma pesquisada aqui e em 2016 eles não participaram. Em 2017 eles participaram. Em 2017, 2017 e... Em 2018 eles participaram. Eles foram mais longe neste ano. Acho que eles foram... Foi a melhor campanha na Copa do Brasil do ferroviário. Primeiro jogaram com confiança, ganharam de 2x1. Depois empataram com o Sport, acredito por terem alguma vantagem. Eles passaram de fase. Na próxima fase eles enfrentaram o Vila Nova, empatando o jogo em 1x1. No outro jogo de volta eles ganharam o jogo em 1x0 contra o Vila Nova, passando de fase. Acredito eu que seja para as oitavas de final da Copa do Brasil, porque eles estão enfrentando o Atlético Mineiro. Enfrentaram o Atlético Mineiro, acabaram perdendo de 4x0. E depois no jogo de volta empataram o jogo em 2x2. Em 2019, eles tiveram só uma partida, acabaram empatando com o Corinthians. Acredito pelo Corinthians ter uma vantagem, eles foram desclassificados. Em 2020, acabaram não participando. Em 2021, eles participaram dos jogos aqui. Ganharam do Porto Velho de 1x0 e depois empataram com o América Mineiro. Acredito com aquela mesma vantagem do Corinthians e dos outros times, o América acabou passando de fase. Acho que aconteceu isso com o Grêmio no jogo passado contra o Campinense. Ele podia empatar o jogo que ele estaria classificado. Acredito que por ser um time grande de Série A, deve ter algum regulamento que diga isso. Em 2022, eles participaram, acabaram saindo na primeira fase e acabaram perdendo de 2x1 para o Nova Veneza do Espírito Santo. E neste ano de 2023, eles jogaram contra o Resende do Rio de Janeiro, o time que joga o Carioca. Ganharam de 2x1, passaram de fase e caíram na chave do Grêmio. Então, nesta quinta-feira vai ser Grêmio e Ferroviário. Lembrando que os ingressos já começaram a ser vendidos. Se você quiser dar uma olhada, no site da Arena já está lá disposto para você saber as informações necessárias. Como eu estava dizendo para vocês, o Ferroviário enfrentou o Fortaleza neste domingo. Acabou empatando o jogo. No final, o Fortaleza fez o gol de empate. Mas eles fizeram um grande jogo. A gente vai acompanhar agora como é que foi esse jogo. Dê uma olhada aí junto conosco, ok? Vamos lá, autoriza Marcelo de Lima Henrique. Bola rolando para você na Arena Castelão. Em cima dele, Ciel. Aí o Ciel 99. Boa abertura pelo lado direito. A chegada do Ferrão. Chegando na marca dos dois minutos. Um minuto para cobrar essa falta. Levantamento para dentro da área. Subiu de cabeça, tirando a defesa. O Leão do Pici. Fortaleza perdeu bastante gol no primeiro tempo. Fortaleza perdeu alguns gols. Mas é aquela ali, né? Não faz e leva. Minha nossa senhora. Que oportunidade. Perdeu agora o Fortaleza. Uma trama bem orquestrada. Uma bola que saiu do Guilherme. Para o Thiago Galhardo. O Pochettino chegou pelo lado com o Guilherme. Ele encara a marcação por ali do Deizinho. Cruzamento. Toque! A bola sai pela linha de fundo. É escanteio do Fortaleza. Sentado foi engraçado. Você vai ver. Vamos ver esse lançamento para o fundo. Olha a tentativa chegada. João Ricardo. Segunda chance. Aos 20 minutos. Você vai revendo, né? O passo do Felipe Guedes. Contra-ataque, né? Estava muito no contra-ataque. Mais uma vez. Deu o bote. O Ferroviário. Ciel. Na canhota. Abatido. Explodiu ali em cima do Brits. Deu o toque de cabeça. O Titi tirou. E o Guilherme. Ele recebe pelo lado. Vai para cima do Deizinho. Bota para o fundo. Perna esquerda. Tentou o cruzamento. Trabalha por dentro. Vem o Lincoln. Tem espaço. Sua batida de longe. Falando sobre o carinho pelo Fortaleza. Vai lá. Vamos ver essa chegada por aqui do Fortaleza. Era para o Thiago Galhardo. Deu um tapinho do Douglas Dias para evitar o escanteio. Já deixou para trás a marcação. Ele encara o Negeba. Passa também. Toca para o Galhardo. Galhardo o cheirinho. Perna direita. Batida para o gol. Mas ele evita a saída. E o Negeba na marcação. Vai cortar para o fundo. Levou para o fundo. Tentou passar. Chegou ali por baixo o Rodrigo Negeba. E a falta marcada. Em cima do Guilherme. E na perna direita. Batida direto para o gol. Subiu na bola o Douglas Dias. Foi ponta de dedo. Ela ainda beijou o travessão e saiu. Lá do outro lado. Vamos rever. A pontinha de dedo do Douglas Dias. Esse ângulo vai ficar melhor. Contra golpe do Ferroviário. Já acionou lá na frente. O Lincoln entregou o passe para o Pulga. Ele encara a marcação. Rolou para trás. Olha a batida. Perna direita João Ricardo. Olha o Ciel tentou. Mais uma vez. Espetou de perna esquerda. Olha a batida para lá dentro. Gol. Ficar ligado. Vamos ficar ligado. É do Ferroviário. Em uma tentativa de pelo menos três oportunidades de chutes contra a meta do goleiro João Ricardo. O Ciel tentou. Depois essa bola vai voltar. E aí de perna canhota. A batida. E toca ainda no travessão. Mas depois vai morrer no fundo da Zegues. O Felipe Guedes coloca na frente o Ferrão. Por aqui o Ferroviário um. Fortaleza zero, Graziani. Olha que belo gol, hein? Uma finalização perfeita. E vou te falar, viu? O Felipe Guedes merece muito. Porque joga uma barbaridade. Ele já tinha dado uma enfiada perfeita para o Deizinho. Vai esperando ali a autorização do Marcelo de Lima Henrique. Agora tudo certo. O meu levantamento para dentro. Voltar o toque. Chegou ali o Pochettino. O jogo era para avisar os capitães e os técnicos que não ia ter. Olha a chegada do Fortaleza. Rolou para trás o Guilherme. 1x0, sei lá o Fortaleza. Na semana que vem. É aqui mesmo, nesse mesmo estádio. O meu Ciel levantamento. O toque de cabeça. Que oportunidade. Sozinho. Agora foi o viário, hein? Sozinho. De chance o Ciel levantou com a superpareceu ali o Eder Lima, né? Foi quem tocou de cabeça. Depois eu vou conferir pelo... É ele mesmo. Nossa, sozinho. É aquilo, né? Não é o feitinho dele. Não é um cara acostumado a fazer gol. Na expectativa de, de repente, fazer mais um golzinho. Autorizou o Marcelo de Lima Henrique. Vamos ver esse levantamento. Fala para dentro da área. O Fortaleza insiste. Olha a tentativa do Tite. Chegou o passe. Ela chegou. A bola chega pelo lado direito. Olha o cruzamento para dentro da área. O toque! Cursou, né? Levantamento para dentro da área. O toque de cabeça do Thiago Galhardo. E a bola sai à direita do gol do Douglas Dias, ó. Bela cabeçada ali do jogador do Fortaleza. O Pikachu já deixou ali para o Brex. Colocou dentro da área Galhardo. Ajeitou para a infiltração. Cruzamento. Onde Lobo tira. Na que vem os jogos de volta. Esse levantamento para dentro da área. O toque. Vê quem aparece por ali. Crispim. Beni Venuto ajeitou. A pancada Douglas! Tem a sobra. Guilherme. A perna direita rola para trás. Mais uma vez o Crispim. Pinto o cruzamento. Toque de cabeça do Beni Venuto. Brigou dentro da área. Tira dali o Eder Lima. Você entrega a bola para o Fortaleza. Você vai jogar em 40 minutos. Goleiro bom, hein? Goleiro bom. Só se defendendo é complicado, né? Foi uma pancada, né? Meu Deus, que defesa sensacional. Muito reflexo, né? Porque a bola veio muito forte, com efeito. O Grazi fala. Vamos ver aqui essa descida com o Guilherme. Crispim, perna direita. Continuar dando a bola para o Fortaleza, mas também conseguir agredir, né? Ih, rapaz! Que furada do Beni Venuto. 27 minutos. Levantamento na área. Tira de soco o Douglas Dias. Aí chegaram até o Romarinho. Fica no X1. Perna direita. Levantou na área. Aí do gol, Douglas Dias. Essa descida. Apareceu pelo lado direito. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. De três dedos fez a abertura. E a bola é boa, hein? Leve, vem. Levanta a cabeça. Tem cruzamento para dentro da área. Batida, Douglas! Olha só, abro, Fortaleza! Gol! É, não foi. Foi um gol assim, né? Bem mais ou menos. Gol! É do Fortaleza! Lucero! Já os 45 minutos do segundo tempo. Vai revendo com a gente. Abertura pelo lado direito. Cruzamento. A bola defendida pelo Douglas Dias. E no rebote. Nossa, um gol todo, cara. Bateu, chutou no goleiro. O goleiro chutou. Bateu na trave. Bateu na trave. No zagueiro, gol. O Lucero bate para o gol. Ela toca no calcanhar do Douglas Dias. E vai morrer no fundo das redes. O Fortaleza deixa tudo igual no Castelão, Graziani. Pois é. De tanto insistir, o Fortaleza mesmo desorganizado conseguiu o empate. Eu até falava, né? Romero e Lucero. Jogadores de área, né? Que tem muita presença. E o Fortaleza contando aí. É isso aí, rapaziada. Este foi o Ferroviário. Este é o Ferroviário. Time que vai enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira. Às 8 horas da noite, na Arena do Grêmio. Já começaram a venda dos ingressos, né? Lembrando aí. Para você entrar no site da Arena lá e ver. Lembrando também que a transmissão vai ser ao vivo pelo Amazon Prime. Na descrição tem um link para você assinar a Amazon Prime e ganhar 30 dias grátis. Além de frete grátis nos produtos do Grêmio, que também está na descrição, ok? Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho. E até a próxima, né? Esperamos que o Grêmio fique ligado, não entre com o pé mole, 100% atento. Senão os caras vão passar por cima. Não adianta achar que os caras são um time pequeno que eles não querem ganhar. Este foi mais um vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.